Ai, meus amores, vocês fizeram parte da minha adolescência, né? Vocês me viram crescer. Pois é, mas a minha adolescência ficou pra trás, então o negócio agora é se cuidar. Eu me cuido de dentro pra fora, eu vou explicar. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu sempre tomo os meus suplementos, as minhas vitaminas pra melhorar a minha pele, meus cabelos, minhas unhas, pra eu continuar saudável. Funciona de verdade, porque eu tomo exatamente o que o meu corpo precisa. E assim eu consigo ter uma vida equilibrada, plena, eu consigo estar sempre disposta, confiante, pra trabalhar, pra ficar com a minha família. Resumindo, a gente fica tão bem, mas tão bem, que a nossa autoestima vai lá em cima. Obrigada por todos esses elogios que vocês estão mandando aqui pra mim. Desse jeito minha autoestima vai subir ainda mais. Pessoal da produção, não precisa recolher os produtos não, tá? Que eu vou levar tudo pra casa.